Muito obrigado. As medidas anunciadas pelo Presidente da República. Começo por si, Arisino. Muito boa noite. Bem-vindo. Estávamos aqui a acompanhar a declaração, parte do Presidente da República. E a questão é como é que estas medidas vão incidir-se no dia a dia dos moçambicanos? Boa noite. Obrigado. Vão incidir-se na medida em que há de haver uma alteração naquilo que é a vida normal dos cidadãos, de todos nós. Estamos, aos poucos, a partir para um estado de exceção. Neste momento estamos em um estado de normalidade. Um estado de exceção é aquele no qual certos direitos, certas garantias fundamentais, são limitadas, visando flexibilizar a reação do próprio Estado, através do governo, a uma certa situação em concreto que o Estado coloca em causa o normal funcionamento do Estado. Então, era previsível que, numa situação destas, havendo a necessidade de elevar... Aquilo são as medidas preventivas. Se se passasse do nível 2 para o nível 3, se decretasse o estado de emergência. Não poderia, de jeito nenhum, ser estado de sítio neste momento. É claro que, materialmente falando, é apenas a confirmação daquilo que o presidente já fez há alguns dias, tendo em conta que, mesmo sem cumprir este ritual, já se restringir alguns direitos fundamentais, como o direito à liberdade de circulação, reunião por aí fora. Mas, entretanto, acho que, sendo por demais claro que, para países como o nosso, a arma que temos que nos aplicar nela é a prevenção, era de esperar. Naturalmente, o chefe de Estado tomou em conta aquilo que são as especificidades de Moçambique. Isto é muito positivo. Não se deu a expressão no sentido de adotar uma medida radical. Há restrição, sim, de direitos fundamentais, mas, entretanto, com toda a ponderação, o que era expectável que sucedesse. Até porque somos um país que não é igual àquele do primeiro mundo que vemos por aí além. Então, era necessário que tivéssemos medidas que estivessem à altura daquilo que é a nossa situação. Iremos continuar a trabalhar, tanto no setor público como no setor privado, mas, entretanto, com a obrigação, por exemplo, de observar uma certa rotatividade, isso foi referido pelo chefe de Estado, alguns estabelecimentos comerciais, aqueles que virão, em particular, a diversão ou algo semelhante, ou seja, não essenciais, deverão encerrar, enquanto que, fazendo uma leitura por exceção, aqueles que são essenciais, no caso de supermercados, vão continuar abertos, mas, entretanto, evitando-se situações de concentração de pessoas hoje por aí além. Então, era expectável que, numa situação dessas, havendo que incrementar as medidas se passasse para o Estado, se decretasse o Estado de Emergência e não o Estado de Sítio. Uma questão que pode ser feita jurídica é, o presidente referiu que declarou através de um decreto presidencial que entra em vigor às zero horas do dia 1 de abril. A questão é, entra em vigor antes ou depois da ratificação pela Assembleia da República. É claro que entra em vigor antes da ratificação. O que acontece numa situação dessas, em termos jurídicos? Acontece, o que se faz é a convocação, de forma subsidiária, das normas do direito privado. O presidente está como que a agir ou a empreender esta ação em gestão de negócios, entre aspas. Fazendo aquilo que o titular desta prerrogativa faria, que é a Assembleia da República. Então, em sede desta gestão de negócios, o interessado é que a Assembleia há de, em momento oportuno, ratificar. Ainda bem que a Assembleia da República estará unida. O legislador constituinte fez questão de estabelecer um prazo para o efeito. Em 48 horas, a Assembleia deverá reunir. Mas, entretanto, o Estado de Emergência já está decretado. A partir das 0 horas, dia 1 de abril, já estará em vigor, buscando esta figura de gestão de negócios. Não há dúvidas de que o ato de presidente é autossuficiente. A Assembleia da República há de apenas ratificar. Não há que se pensar que ainda não está consumado. Robo Gonçalves, estas medidas são suficientes para atravar a propagação do coronavírus? Bom, em primeiro lugar, boa noite. Talvez a título de questão prévia, a nossa intervenção é uma intervenção técnico-jurídica e face da declaração do Estado de Emergência, que foi há pouco anunciada pelo chefe de Estado. Obviamente que há questões de outras ciências, nomeadamente a ciência médica, que podemos ter algumas limitações aqui para poder explicar. Mas quais serão os efeitos práticos destas medidas que o presidente acabou de dizer? Bom, os efeitos práticos destas medidas vão desde, como foi bem referido aqui pelo meu colega, o Ercílio, há uma série de restrições que nós vamos passar a ter. Referi aqui, por exemplo, aos serviços essenciais. É verdade que os serviços essenciais vão continuar a funcionar nos termos como foi aqui declarado, mas mesmo nestas situações há um conjunto de medidas que devem ser tomadas, como, por exemplo, evitar a concentração de pessoas. Estou a imaginar um supermercado, qualquer supermercado aqui a nível da cidade de Maputo, que normalmente movimenta, enfim, muitos trabalhadores. No contexto atual, obviamente vai ter que reduzir a sua massa laboral de modo a evitar o maior contágio. Portanto, vai haver uma redução do staff que vai atender as pessoas. Ainda que seja um serviço essencial que vai continuar a desempenhar as suas atividades, há de haver ainda assim um conjunto de restrições para evitar o contágio de uma pessoa para a outra. Como foi referido, socorrendo das intervenções que foram sendo feitas ao longo da semana, ao longo das duas últimas semanas, por especialistas que se dedicam a estudos médicos sobre esta matéria, costuma-se dizer que o vírus é transportado por pessoas. Portanto, não é o vírus que se movimenta. Nós é que o transportamos de uma pessoa para a outra. Então, quanto mais reduzido for o número de pessoas aglomeradas num determinado espaço físico, é melhor porque assim evita aqui as situações de contágio. Mas, se me permite, o Arcilio falava aqui de um ponto muito importante sobre a eficácia da declaração do Estado de Emergência. É verdade que concordo com aquilo que ele se referia, mas estou em crer que o chefe de Estado, como foi bem dito por ele, já submeteu à Assembleia da República a fundamentação, ele submete, portanto, a fundamentação, e eu acredito que, eventualmente, nos próximos dias, as próximas 48 horas, nos termos da Constituição da República, o chefe de Estado tem 24 horas para submeter, já o fez durante o dia 2, a Assembleia da República tem 48 horas. Eu não ficaria surpreendido, por exemplo, se amanhã, porque a Assembleia da República está em sessão, está a funcionar, não ficaria surpreendido se, por exemplo, amanhã, a Assembleia da República ratificasse. Neste caso, até a data da entrada em vigor, já teríamos, digamos assim, o instrumento jurídico que reforça a posição da declaração que foi feita pelo Presidente da República. Exato. Abicino, que consequências é que teria para os cidadãos, ou para os populares, em caso de desobediência a estas medidas aqui anunciadas pelo Presidente da República? O chefe de Estado referiu que o decreto presidencial através do qual se decreta o Estado de emergência seria público, deve estar em processo de publicação. Naturalmente, há de referir-se a isso, mas naturalmente que, pelo menos, ou no mínimo, o tipo legal de crime de desobediência há de ser aplicado àqueles que desobedecerem aquilo que já foi estabelecido pelo Estado. Um ponto, talvez, importante, referia-se, o colega Roque, à questão da ratificação pela Assembleia da República, sim, e até porque a Assembleia da República, sendo a entidade que, por excelência, tem a última palavra nisto, pode até decidir alterar aquilo que o Presidente está a propor, pode decidir suavizar, como pode decidir acrescer, agudizar, como pode decidir manter. Mas, entretanto, ainda que a Assembleia não reúna amanhã, reúna mesmo dia um, enquanto decreto, já disse o Presidente, entre em vigor às zero horas dia um, ele, automaticamente, já estará em vigor, tendo em conta que o Presidente terá agido como que, em gestão de negócios, como que, em representação do interessado, faça a equiparação, que seria a Assembleia da República, neste caso. Roque Gonçalves, perdão, o Presidente da República disse que o Conselho de Ministros poderá amanhã, tanto, anunciar ou dar a conhecer as medidas mais aprofundadas sobre esta declaração do Estado de Emergência. Que outras medidas é que podem vir? Que força é que tem o Conselho de Ministros para... Exato. Mas, antes de chegar a este ponto... À luz da Constituição da República... Exato. O colega Arcilio fez a referência que é o crime de desobediência. De facto, é o tipo legal de crime que se ajusta para esses casos. Mas, para o povo que está lá em casa, era preciso perceber outros contornos sobre este processo. Inclusive, até as morduras penais aplicáveis. O crime de desobediência simples, a pena de prisão vai até três meses. Mas temos as situações de crime de desobediência qualificada, que pode ser de três meses a seis anos. Por que é que chama a colação a este elemento? É que na desobediência qualificada, incluem-se aqueles que se furtam à prestação de socorro. Vamos supor que algumas entidades ligadas à saúde, entidades ligadas ao tratamento das pessoas que, enfim, estejam afetadas ou infetadas, digamos assim, furtem-se a seguir aquilo que é os ditamos relacionados com esta matéria de estado de emergência. Aí, vamos ver uma situação de mudança do tipo legal de crime. Estou a imaginar, por exemplo, um enfermeiro, estou a imaginar, por exemplo, um médico ou qualquer outro agente que recusar, portanto, ou que desobedecer esta medida. A situação pode mudar para o crime de desobediência qualificada e a mudura penal também altera-se em relação, enfim, àquela desobediência simples a que nos referimos. Estou, do ponto de vista de qualificação, estou a falar concretamente dos artigos 412 do Código Penal em vigor, uma vez que o Código Penal, como sabemos, acaba de sofrer algumas mexidas, mas ainda não está em vigor. Portanto, ainda continua em vigor. Agora, entrando no segundo ponto que me colocou, há um conjunto de matérias que precisam de ser regulamentadas. Eu estou a pensar, por exemplo, a título meramente exemplificativo, estou a pensar em questões de ordem laboral. É verdade que o comunicado que foi feito aqui traça algumas linhas sobre questões laborais. Estou a pensar em matéria laboral, estou a pensar em matéria fiscal, estou a pensar em matéria, por exemplo, de crédito bancário para os empresários que tenham, enfim, contraído empréstimos na banca e que têm que... Não são empresários, famílias também. Famílias também. Portanto, há aqui um conjunto de... Estou a pensar no setor da indústria e comércio. Há uma panóplia, há um conjunto de situações aqui que carecem de ser regulamentadas. E é por isso que o Presidente da República faz alusão que o Conselho de Ministros vai, portanto, regulamentar estas matérias por instrumentos apropriados. Edicino, a África do Sul está numa fase já de lockdown. Moçambique, é verdade, está numa fase 3. Até que ponto é que este efeito vizinho irá impactar no contexto nacional? Não irá, já está impactado. Já está impactado. Produtos como cebola, tomate, o preço já disparou por demais, tendo em conta que o nosso país depende muito da África do Sul. Este é um fato. Infelizmente, isto deverá servir também de aprendizagem para nós sobre que tipo de país pretendemos ser. Numa situação destas, vestamento da África do Sul, ficamos completamente vulneráveis a ponto de aquilo que deveria ser básico na nossa vida a destornar luxo a breve trecho. Isto, naturalmente, é preocupante. Como dizia alguém um dia, em bom rigor, nós, Moçambique, fazemos parte da Zona Rande, Zona Rande que é constituída pela África do Sul, Sua Zelândia, Lesotho e Namíbia. Mas, na verdade, nós, embora tenhamos de medical, como nossa moeda, embora formalmente estejamos fora da Zona Rande, mas, materialmente, tendo em conta a nossa dependência contra a economia sul-africana, acabamos estando na Zona Rande. Uma questão que eu gostaria, com a sua permissão, Gersil, de colocar, é que o estado de emergência acarreta sempre riscos. Antes de vir para aqui, assim, sem alertar em concreto que exercício estava a empreender, falei com três amigos que são agentes da polícia, perguntei-os se, durante a sua formação, tinham abordado estado de sessão, estado de emergência, estado de sítio. Nunca tinham ouvido falar sobre isso, só começaram a ouvir nos últimos dias nas redes sociais, tendo em conta esta situação de Covid-21. O ponto é, em nenhum momento se deve exceder aquilo que é razoável. o presidente da república falou do princípio da proporcionalidade. Isto é muito importante. E a própria Constituição diz claramente, nomeadamente, no seu artigo 294, que mesmo estando numa situação mais gravosa que seria de estado de sítio, em nenhum momento direitos como integridade física, direito à vida, podem ser suspensos. Então é importante que se tenha presente esse aspecto. Por outro lado, mesmo os próprios agentes do Estado, querendo, por exemplo, empreender o que sugeria o colega Roque Gonçalves, devem sempre fundamentar as suas decisões. Em nenhum momento o estado de emergência significa suspensão da democracia. A democracia continua em vigor. Há restrições, essas restrições se encontram especificadas em instrumento legal, que é este decreto presidencial. Nós, cidadãos, por via de nossos representantes da Assembleia da República, temos que ratificar, confirmar se concordarmos com isso e depois o dia a dia não pode ser um martírio, não pode ser, não pode se traduzir em absoluta insegurança. Já que falou na Assembleia da República, a Assembleia da República tem 48 horas para tomar esta decisão e o Presidente da República deu 24 horas. Como é que olha para este... Conforme referia, em bom rigor jurídico, o Presidente da República em sede da gestão de negócio, poderia até dizer que o estado de emergência entre em vigor amanhã. A Assembleia da República o que fará é apenas ratificar. O que é ratificar? É confirmar enquanto titular desta prerrogativa e em sede desse processo pode suavizar, pode agravar, como pode manter. Entretanto, eu não vejo nenhum problema quanto a isso. Roque Gonçalves, as empresas já na fase 2 já vinham ressentindo-se destas medidas de restrição. Que impacto é que este estado de emergência terá no mercado empresarial? Exato. Se calhar, antes disso, mais uma vez, em relação a direitos que não podem ser afetados com a declaração do estado de emergência e porque nos últimos tempos temos acompanhado alguns atos a nível das confissões religiosas que podem criar aqui alguma perturbação. E porquê que chama a colação a este elemento da religião? É que a liberdade da religião é um dos direitos que não pode ser coartado, não pode ser afetado com a declaração do estado de emergência. Estou a supor que alguém que lê o artigo 294 na sua parte final nos termos como está e dizer bom, isto como está assim nós podemos nos reunir. Sim, senhor, este direito não é afetado, porém, há precauções que têm que ser tomadas. As tais precauções que nos referimos que têm a ver com o número de pessoas concentradas naquele estabelecimento religioso ou, se quiser ser mais preciso, no espaço físico, já que nem em todas as igrejas têm um edifício, há aqueles que se reúne espaço aberto. Vimos algumas reportagens em certas convíncias do país onde houve uma relutância em não cumprir essas medidas. Portanto, embora seja um direito que efetivamente não fica afetado, é preciso ter cautelas quanto ao número de pessoas e quantas distâncias que devem ser obedecidas para evitar o contágio. Agora, na questão que se referiu, creio que está a apontar o impacto do ponto de vista laboral. Que apoio, que incentivo é que o governo deve dar para evitar que... Do ponto de vista laboral, eu estaria aqui a especular, mas, se me permite, eu posso dissertar um pouco a volta daquilo que a legislação prevê sobre esta matéria. O meu colega Orsílio Adias publicou a nível das redes sociais um artigo onde ele dizia que uma eventual declaração de estado de emergência pode vir trazer situações de lacunas na nossa Constituição da República. Infelizmente, não só na Constituição da República, mas também em legislação ordinária. E uma delas é ter um domínio laboral. Se nós formos à legislação laboral, por exemplo, que vai impactar a nível das empresas, a figura que nós temos lá é a figura da suspensão dos contratos de trabalho. Mas não resolve o problema porque nós não sabemos quanto tempo vai levar o estado de emergência porque ele pode perdurar por mais tempo. O que a lei prevê, o que a lei permite é que haja suspensão dos contratos de trabalho e nessas situações vai haver, obviamente, um regime de remuneração diferente do habitual. No primeiro mês são 75 anos, no segundo são 50 anos e no terceiro são 25 anos. O problema levanta-se quando a situação perdura por mais de três meses porque pode dar lugar por acordo às partes à extinção dos contratos de trabalho e ao pagamento de indemnizações. Isto pode ter consequências graves para os dois lados, quer para os empregadores, quer para os trabalhadores. Do lado dos empregadores, o ônus de pagar as indemnizações, mas também de perder mão de obra qualificada porque nós não sabemos o que vai acontecer depois. não é linear depois de exterminar todos os trabalhadores a onde voltar. Estou a pensar no Gersilho de Chirinza que a STV levou muitos anos a formá-lo. Pode depois ter outras opções a nível nacional ou a nível internacional. E para encontrar o novo Gersilho de Chirinza pode ser complicado para voltar a formar. Mas também pode ter impacto do lado dos trabalhadores que vão perder emprego. Portanto, nós não chegamos a prever situações drásticas como esta. Nunca tivemos situações destas no país. E como evitar chegar a esta situação? Eu creio que na futura revisão de legislativa, ainda bem que, por exemplo, ao nível da legislação laboral, a lei de trabalho já estava em curso a sua revisão, até estava previsto que no mandato anterior fosse a discussão a nível da Assembleia da República. Estou a crer que neste mandato, nesta legislatura, o processo vai ser retomado. É uma oportunidade para que começamos a pensar situações desta natureza. Quem fala, portanto, da legislação ordinária também fala da própria Constituição da República. Há um conjunto de situações aqui que é preciso, enfim, regular e que, por motivos infelizes como este, que é o da emergência, por conta do Covid-19, acabaram, portanto, nos trazer novas realidades. Mas, antes mesmo de terminar a minha intervenção, temos estado a falar do nível 3, nível 4. Da pesquisa que eu fiz, o que foi-me dado a conhecer, o que é o nível 3? O nível 3 refere-se a situações em que há um registro de transmissão local de dois casos de coronavírus, a fragilidade do Sistema Nacional de Saúde, a dispersão geográfica dos contactos diretos e a experiência de outros países com sucesso no controle da pandemia. Portanto, aqui nós estamos ao nível, portanto, dos pressupostos do nível 3. O nível 4, que é o mais drástico, é o que foi referido aqui, que é a opção tomada pela África do Sul e por alguns países, por aquilo que temos acompanhado a nível da imprensa internacional. Portanto, era muito importante explicar isto, se bem que os conceitos aqui são conceitos médicos, estou a crer que nas próximas edições há de haver aqui pessoas especializadas na matéria de medicina que vão explicar como é que se causam estes pressupostos. a pandemia do coronavírus encontrou, e esta declaração até em estado de emergência, encontrou a nossa legislação vulnerável, encontrou em contrapé, diga-se, entre aspas, até que ponto? Bem, na verdade, era difícil chegar-se a um ponto em que se pudesse prever tudo o que está acontecendo pelo mundo hoje. Quase todo o mundo está ou em isolamento, ou em quarentena, ou em lockdown. Esta é uma situação jamais vista pelo mundo. Então, acho que não é de tudo algo que não se pudesse esperar, sobretudo um país novo, um país ainda em processo de consolidação como o nosso. O importante é que os órgãos de estado cuidem de aplicar princípios como da proporcionalidade na gestão desses processos e que depois disso tudo se busque reconfigurar aquilo que é o nosso ordenamento, as partes lá connosas, olhando para o futuro e que, por outro lado, também haja uma ação por parte do próprio estado visando apoiar, por exemplo, as empresas, as famílias. Ao nível da política cambial, ao nível da política monetária, já vemos algumas movimentações por parte do Banco de Moçambique, mas no domínio fiscal o presidente introduziu algo hoje, mas ainda não há nada de substancial. eventualmente a partir da manhã conforme a pessoa escapar possamos ter notícias tais. Mas isso é importante tendo em conta que tarde ou cedo vamos precisar de voltar à normalidade. É importante também que aqueles que precisam de ganhar algo no dia a dia para que continuem a viver de forma digna mereçam um atendimento ou atenção especial por parte do próprio governo. Temos o Instituto Nacional de Ação Social que tem sido muito criticado nas suas abordagens. Portanto, este é o tempo até de alargar as suas ações não só para aqueles grupos tradicionais, mas eventualmente para grupos como trabalhadores informais ou até trabalhadores domésticos, aqueles que eventualmente hão de sentir de forma muito drástica esses efeitos nefastos a qualquer economia, sobretudo economias periféricas que permitam uma expressão como a nossa. Percibo, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado Roque Gonçalves.